Gente, é que amanhã o Gabriel vai sair pra fazer alguma tatuagem, me parece. Daí eu tava vendo, pegar um embalo que eu quero fazer uma tatuagem. Nossa, eu quero fazer uma mãe e filha, sabe? E eu vi uma que é a coisa mais linda do mundo. Criando coragem, mas acho que não é o momento. Mas eu queria muito fazer essa tatuagem. Deixa ver. Deixa ver. Vai que, né? E amanhã também eu tenho uma reunião, eu tenho um almoço pra definir um look. Porque vai começar o verão, né, gente? A gente precisa trabalhar, a gente precisa lançar alguma coisa dessas lojas. E aí amanhã eu vou definir esse look. A verdade é que eu já tenho tudo na minha cabeça, né? Só preciso achar essas peças, mas tá tudo aqui na cachorra, ó. E aí Boa noite.